E rola toda madrugada, meu marido sai de casa, bancando o garanhão, achando que é o cara Mas se liga na parada, esse pau é meu mandado, enquanto tu dorme no quarto Tô pegando vários machos, mas não me chame diamante, eu uso ele pra dois atos Pra garantir os meus agrados, tô ali aqui no baile, vou mandando proceder Tô traindo meu marido e ele que vai se furar Para aceitar, eu sou gostosa Fala que ama, mas não quer, porque eu sou mais fogosa Para aceitar, eu sou gostosa Não adianta nem chorar, sou a famosa perigosa Para aceitar, eu sou gostosa E eu não vou te largar, vou aprontar nas suas costas Ei, te fruta Para aceitar, eu sou gostosa Tenho mais a oferecer, eles gostam é da piroca Ei, te fruta Para aceitar, eu sou gostosa Quem é que fortalece as quatro da madrugada? Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Eu sou a comida fresca, o otário tá bolado Mexe chefe na parada, até repete o prato Eu sou grandona pra caralho, pra engolir ou vai ser foda Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo Eu sou a mulher bebida e vou falar logo pra tu Tô traindo meu marido e ele vai tomar Ei, te fruta Aceita que eu sou gostosa Fala que ama, mas não quer Porque eu sou mais fogosa Ei, te fruta Para aceitar, eu sou gostosa Não adianta nem chorar, sou a famosa perigosa Ei, te fruta Para aceitar, eu sou gostosa E eu não vou te largar, vou aprontar nas suas costas Ei, te fruta Para aceitar, eu sou gostosa Tenho mais um prazer, eles gostam é da piroca Ei, te fruta Para aceitar, eu sou gostosa Aí, se você não for me comer Em linha minha parceira, Lia Clark Parceiro, não tem pera Na terra de malandro, nós somos bandida Eu e a Lia Clark A gente gosta, é muito de uma putaria De uma sacanagem Mas tem que respeitar Fal no cu do mundo Ei, te fruta Para aceitar, eu sou gostosa